Jani, você me raptou e me trouxe para a ilha? Para a ilha não, para a nossa ilha. Eu comprei esse paraíso só para nós dois. Por que é que você fez isso? Ué, você não se decidia entre mim e a Safira? Eu resolvi dar uma juntinha. Você sabe o que eu ia te escolher. Eu só estava fazendo birra. Ah, é? Meu berrentinho favorito. Então prova que me ama, meu rapido selvagem. Agora somos só nós dois. Mas nunca. Elizabeth! Eu vou expulsar a sua ex da minha ilha. Não, calma, Jani. Não briga com a coitada. Agora você vai defender essa cabra-vaca? Elizabeth, chega aqui um pouquinho. Eu vou te falar de mais que eu tenho. Jani, Jani.